Diego Costa conheceu as instalações do estádio Newton Santos, passou pelo departamento corporativo, e entendeu um pouco mais sobre a história do fogão. O tour foi antes da entrevista coletiva de apresentação oficial do novo reforço do Botafogo. 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 Compartilhe sua opinião nos comentários, e se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o Glorioso. . 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